Aí galera, meu nome é Vinícius Zaganeto e esse é o Xadrez Relâmpago. Bom, como resoluções aí de final de ano aí, eu queria começar a fazer vídeos com as notícias do xadrez, o que tá rolando, o que vai rolar aí de campeonatos. Então vamos começar aí, campeonatos. Então, aberto do Brasil, terra viva lá em Brasília aí nesse final de semana de 11 a 14 de janeiro aí. Quem quiser, vou deixar aí link pro regulamento, folder e tal aí. Aberto do Brasil, terra viva lá em Brasília, beleza? Também aberto aí Floripa Chess Open lá em Florianópolis. É lógico, Santa Cataralha de 17 a 25 de janeiro. Beleza, quem for é muito longe pra mim. Tô de boa, ir pra lá, dá o quê? 5, 6 horas de carro? Ir na manha? Daqui de Curitiba? 5, 6 horas, tá bom. É, não, mas não vou, né? Campeonato Paranaense de Xadrez Absoluto em Maringá. De 31 de janeiro a 4 de fevereiro aí, quem quiser participar. Vamos que vamos. Agora um bem longe. Campeonato Potiguar Interiorano lá em Parnamirim, Rio Grande do Norte. De 12 de janeiro a 14 de janeiro. E é isso aí. Não encontrei nenhum campeonato escolar, porque tá tudo de férias, é lógico. E nenhum campeonato desses menores, assim, sabe? De biblioteca pública, aqui em Curitiba tem, assim, campeonato da biblioteca pública. Ou tem o campeonato do clube de xadrez em Curitiba. Esses eu ainda não encontrei, mas assim que eu encontrar, eu vou colocar aí. Se você tiver algum campeonato que você quer divulgar aí, algum campeonato que vai acontecer na tua cidade. Ou você tem curiosidade de saber se tá rolando algum aí, ou vai rolar algum. Manda aí onde você mora, que eu dou uma procurada aqui, se eu encontrar. Semana que vem tem mais um. Antes da gente ir, eu queria mandar um salve aí, um feliz aniversário pro nosso coleguinha aí. Luiz Otávio. Tava de aniversário esses dias. E eu queria pedir agora um favor pra todo mundo. Vamos dar um feliz aniversário lá pro Luiz Otávio? Entra no chess.com e desafia o senhor LuizChess74. Ele vai me matar depois, mas não tem problema. Desavia ele lá, vamos jogar uma partida pra ele, dando feliz aniversário. Valeu, galera. Falou.